Música Queridos, nós nesta noite meditaremos no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7, dos versículos 1 a 10. Lucas, capítulo 7, dos versículos 1 a 10, onde a Palavra de Deus nos diz Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este Vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e a outro meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse Afirmo-os que nem mesmo em Israel, achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados, encontraram curado o servo. O tema da nossa mensagem nesta noite é, quem é digno? É uma pergunta na verdade. Quem é digno? Amados irmãos, há uma palavra hoje que está na moda, no meio corporativo, nas empresas, até mesmo no meio esportivo. Essa palavra é meritocracia. Muitas empresas para reconhecer o trabalho dos seus profissionais, diante de resultados alcançados, diante de uma meritocracia, podem lhe dar prêmios, bônus, e até uma promoção. Recentemente, um dos clubes esportivos aqui do Brasil, fez um contrato com um atleta, e disse a ele, o seu salário será proporcional às suas conquistas, às suas vitórias. Dependendo da sua meritocracia, da sua desenvoltura, do seu desempenho, você será, então, reconhecido e terá méritos, e será digno de receber salários maiores e melhores. Essa palavra cabe, talvez, no mundo corporativo, essa palavra cabe, talvez, no mundo esportivo, mas essa palavra não cabe no reino de Deus, para nós, sobretudo. Não há mérito nenhum em nós, que nos diga, eu estou aqui, porque eu sou digno de estar aqui. Eu conquistei esse direito. Eu tenho méritos. E, claro, que você e eu já sabemos, que o mérito que temos de estar na presença de Deus, não é nosso. Esse mérito é de Cristo. Ele, sim, é digno de ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Portanto, à luz desse texto, nós meditaremos nessa noite sobre quem é digno. Essa passagem conhecida também está registrada no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8. Lá, não há a primeira parte do texto que eu li, quando ancião judeus intercede em favor do centurião, mas lá o próprio centurião vai ao encontro. Não há nenhuma contradição nesses dois textos. Eles se complementam, porque a parte principal é registrada por Mateus, lá em Mateus 8, e é registrada aqui por Lucas, no texto que acabamos de ler. Ou seja, irmãos, esse texto há de nos ensinar nessa noite, que realmente essa questão de meritocracia, e de sermos dignos no reino de Deus, precisamos levar isso totalmente aos pés de Cristo Jesus. O texto nos informa que o Senhor Jesus, concluindo suas palavras, e se você quiser entender o contexto, lendo o capítulo anterior, nós temos de uma forma bem mais resumida do que Mateus registra o sermão da montanha, o Senhor Jesus encerra o sermão do monte, e ao encerrar o sermão do monte, descendo do monte, ele entra em Cafarnaum. E a palavra de Deus diz, que ao entrar em Cafarnaum, ele se depara com este pedido. Anciãos judeus vão à presença de Jesus, interceder em favor de um servo, de um centurião, que está muito enfermo, que está à morte. Você já deve ter percebido na leitura, quantas vezes a palavra digno aparece nesta passagem. O servo de um centurião, a quem muito este estimava, estava doente, quase à morte. Recentemente, nós trouxemos uma mensagem aqui, sobre Deus não faz acepção de pessoas. Onde um centurião também, chamado Cornélio, estava orando, e o Senhor lhe ordenou que chamasse Pedro, para que lhe desse instruções na palavra. Ali, nós sabemos que estava sendo inaugurado, o momento em que a igreja também avançaria, em território gentílico. Agora nós vemos aqui o Senhor Jesus, tratando com um gentil também, um funcionário do império, um centurião, que tinha sobre o seu comando, pelo menos, cem homens, assim era a ideia, de que esse centurião estava sobre a ordem do imperador, e ele tinha sobre o seu comando, como um capitão, homens subordinados a ele. E este homem diz que o seu servo, talvez um escravo, um funcionário, um empregado de sua casa, estava doente. E o texto informa, e isso é muito precioso para nós, que este centurião, já demonstrando um pouco da sua personalidade, ele estimava o seu servo. Ou seja, em outras circunstâncias, alguém diria, bom, se esse servo vier a adoecer, se esse servo vier a morrer, ele vai contratar um outro escravo, ele comprará um outro escravo, para servir a ele. Mas ele tem um anelo especial, e ele fica sabendo, que Jesus está em Cafarnaum. E por conta disso, irmãos, ele intercede, ele pede que algumas pessoas o representem, diante de Jesus, intercedendo em favor desses jovens. Uma coisa muito linda, nesse texto então, que precisamos registrar, é o carinho, o apreço, que este servo, recebe deste centurião. Ele recebe então, diz o verso 3, segundo o texto, diz que ele ficou sabendo, a respeito de Jesus. E ele enviou alguns anciãos. Mas o que me chama a atenção, e é um pouco, do que eu quero trabalhar com vocês, nessa noite, está no verso 4. Estes, os anciãos judeus, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno, de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo, nos edificou, a sinagoga. Pode imaginar, e você conhece, certas situações, em que você, ouviu um comentário, de alguém dizendo assim, faz isso por ele, ele merece, ele é do bem, é uma boa pessoa, merece essa ajuda, merece essa oportunidade, ele tem trabalhado, com afinco, ele tem buscado, ser uma pessoa, que realmente merece, ter esse auxílio, essa assistência, e esses anciãos judeus, então apresentam, duas situações, primeiro, diz que este centurião, ali em Cafarnaum, gozava de uma boa, reputação do povo, o povo gostava dele, era uma pessoa, simpática ao povo, alguém agradável, a despeito da função, que ele ocupava, e certamente, em momentos difíceis, ele tinha que exercer, a sua autoridade, ele era um centurião, simpático ao povo, mas não bastasse isso, provavelmente, esse centurião, também tinha uma boa, situação financeira, diz o texto, que ele patrocinou, a construção, da sinagoga, e vale ressaltar, que essa sinagoga, certamente, foi utilizada por Jesus, porque Jesus, sempre ia, à sinagoga, e então, eles apresentam, para Jesus, dois motivos, que na opinião deles, justificaria, Jesus, atender, esse pedido, e eles dizem, em todas as letras aqui, ele, ele é digno, de que, lhe faças, isto, e aí, a pergunta, que nós fizemos, no início do culto, eu quero repetir, quem é digno? Será que, este homem, que está intercedendo, em favor, do seu servo, ele realmente, é digno, de que Jesus, vá, até a sua casa? Realmente, será que, este homem, ele é digno, de que Jesus, atenda, ao seu pedido, e ao seu clamor? Ele tem testemunhas, as pessoas, estão dizendo para Jesus, faz isso por ele, Senhor, ele é amigo do povo, ele construiu, a sinagoga, para nós, ele é uma pessoa, do bem, você conhece, pessoas assim? Eu não estou, com isso, dizendo, que nós não podemos, reconhecer, aquilo que as pessoas, fazem, em relação ao próximo, alguma coisa, que vai trazer, benefício, para outros, existem pessoas, assim, nós podemos, falar isso, por conta, da graça comum, que o Senhor, manifesta, senão, esse mundo, se tornaria, um lugar, insuportável, para nós, vivermos, mas, o problema, é a falsa, compreensão, que alguns, têm, a ponto, de alguns, acharem assim, bom, se eu continuar, praticando, boas obras, se eu continuar, fazendo coisas boas, para o meu próximo, se eu continuar, usando, até dos meus, próprios recursos, para beneficiar pessoas, por que Jesus, não me aceitaria, na sua presença? por que será, que Jesus, não poderia, vir ao meu encontro, afinal de contas, eu sou digno, mas vale, ressaltar aqui, que ainda, não é o centurião, que está falando, quem está falando aqui, são os anciãos, judeus, que estão intercedendo, para que Jesus, o acompanhe, e Jesus foi com eles, o texto, diz que Jesus, acompanhou, aqueles anciãos, o texto, não nos dá detalhes, mas, nós podemos, sem ferir o texto, imaginar, a seguinte situação, o centurião, ficou em casa, segundo Lucas, Mateus, registra, que ele vai, ao encontro de Jesus, e ao ficar em casa, diz o texto, que Jesus, já estava próximo, da casa do centurião, o servo, está lá, na cama, doente, quase a morte, a situação, era muito grave, mas, de repente, o coração, daquele centurião, é tomado, de uma consciência, que ele pede, para que os seus amigos, agora, vá ao encontro, de Jesus, ou que seus amigos, vão, ao encontro, de Jesus, o que é que acontece, irmãos, o texto diz, que aquele centurião, diz, eu não sou digno, eu não sou digno, de que ele, entre na minha, casa, ele não pode, entrar aqui, eu nem judeu sou, eu sou um estrangeiro, entre eles, eu não sou digno, então, ele pede, aos seus amigos, vão ao encontro, de Jesus, e pede, para ele, não vir, basta, ele mandar, uma palavra, e o meu serro, ficará curado, e uma coisa linda, nesse texto, irmãos, é o que está, no versículo, 6, na parte, da mensagem, que ele manda, os amigos, levarem a Jesus, ele começa, dizendo assim, Senhor, um centurião, funcionário, do império, que certamente, em muitas ocasiões, oficiais, deveria dizer, César é Senhor, César é Senhor, mas agora, ele está diante, de Jesus, talvez, ele não conheça, tudo sobre Jesus, mas ele sabe, que Jesus, pode, curar, o seu servo, e ele chama, o Senhor Jesus, Jesus de Senhor, reconhecendo, que o Senhor Jesus, não é, somente um profeta, ele não tem, ainda, toda a orientação, lembremos, do outro centurião, Cornélio, que chegou a ponto, de ajoelhar-se, aos pés de Pedro, Pedro falou, levante-te, porque eu sou homem, igual você, certamente, este homem, precisaria ser treinado, discipulado, orientado, o texto, não nos dá, a informação, do que aconteceu, com ele, após esse momento, mas ele, reconhece, que Jesus, é Senhor, e aqui, nós já começamos a ver, que uma pessoa, que tem plena consciência, que não tem mérito nenhum, diante de Deus, que ela é indigna, diante de Deus, e que se não fosse, pelo amor, pela graça, e pela misericórdia, jamais, ela estaria na presença de Deus, uma pessoa assim, ela reconhece, o Senhorio, de Jesus, na sua vida, e eu quero te perguntar, você reconhece, o Senhorio, de Jesus, na sua vida? Muitos, clamam por Jesus, como seu Salvador, e ele o é, mas ele também, é Senhor, ele é dono, e é interessante, que o centurião, sabe como é que funciona, essa questão, de hierarquia, de autoridade, de patentes, ele é um centurião, ele vai dizer, abaixo, que ele tem pessoas, subordinadas a ele, ele ordena, e as pessoas executam, então ele está dizendo, se eu, tenho essa autoridade, constituída pelo império, para mandar nesses soldados, muito mais o Senhor, não precisa entrar na minha casa, eu não sou digno, de que o Senhor, entre, na minha casa, olha só que coisa linda, o texto então diz aí, Senhor, não te incomodes, ele não quer incomodar o mestre, porque eu não sou digno, que entres em minha casa, por isto, eu mesmo, não me julguei, digno de ir ter contigo, interessante, dependendo do contexto, a palavra digno, ela ganha uma conotação diferente, para os anciãos judeus, ele é digno, ele é digno, porque ele é amigo do povo, porque ele construiu a sinagoga, para o centurião, ele não é digno, de que Jesus entre na casa dele, mas ele vai além, ele diz, e eu não me julguei também, ser digno de ir ter contigo, por isso que eu enviei, os meus emissários, os meus mensageiros, quem é digno irmão, quem é digno minha irmã, um dos hinos que nós entoamos, aqui na igreja, o hino 146, a última estrofe diz assim, ainda que indigno, foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei, irmãos, não se ofendam, pelo que eu vou dizer agora, humanamente falando, nós somos um bando, de indignos, na presença de Deus, não tem nenhum digno sequer, que merece estar na presença de Deus, ninguém é digno, eu não sou digno, você não é digno, ninguém é digno, de estar na presença de Deus, e esse centurião, que nem judeu era, um estrangeiro, um gentil, reconhece que Jesus, é superior a ele, chama Jesus de Senhor, e diz, não entre na minha casa, a gente está vivendo hoje, uma época, de um pseudo evangelho, um falso evangelho, que está sendo pregado por aí, que as pessoas dizem assim, eu tenho os meus direitos, eu sou filho do rei, e eu vou exigir os meus direitos, e tem pessoas que estão determinando, tem pessoas que estão decretando, não é de agora isso, já faz um tempo, mas nós não aprendemos isso, na palavra, você prestou atenção no louvor, Jesus orou no Getsemane, e ele disse, pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim, como tu queres, o Senhor Jesus, foi totalmente submisso ao pai, ele sendo a segunda pessoa da trindade, o nosso Deus, o Emmanuel, Deus conosco, ele se esvaziou da sua glória, existe uma linguagem, mais difundida, entre os jovens, quando alguém começa a ficar muito assim, com o coração deveras exaltado, como que a gente costuma, se dirigir a essa pessoa, talvez você não fale para ela, mas comente com alguém, está se achando, está achando que é o último biscoito do pacote, está se achando, ele acha que ele merece, ser reconhecido, ah, se não falar do trabalho que ele fez, ah, se não falar das tarefas que ele desempenhou, ninguém fala do que eu faço, mas para quem você está fazendo? Se você estiver fazendo alguma coisa, para receber honras e méritos, a meritocracia desta vida, talvez você esteja equivocado, porque em Cristo Jesus, nós somos servos, somos escravos, estávamos doentes, enfermos, com uma enfermidade letal, que nos levaria a morte espiritual, a morte eterna, mas o Senhor Jesus, veio ao nosso encontro, e nos redimiu e nos salvou, então esse texto igreja, que vai tentar você, levar você a refletir, de quem é digno, nos mostra a atitude desse centurião, o personagem principal desta história, não é o centurião, o personagem principal desta história, não é o servo do centurião, muito menos os anciãos judeus, e os amigos do centurião, o personagem principal desta história, é do começo ao fim, o Senhor Jesus, o único que é digno, e olha que coisa linda, ele diz no verso, isso também é muito sugestivo, no finalzinho do verso 7, manda com uma palavra, e o meu rapaz, será curado, ele não trata o servo dele, como um mero empregado, um mero escravo, ele tem um carinho, em outras versões, a palavra é assim, e o meu menino, será curado, qual é o patrão, que trata um servo assim, tão amavelmente, tão carinhosamente, ele o tem em alta estima, e está oferecendo a este rapaz, que está enfermo, a esperança na pessoa de Jesus, ele vai falar da sua função, conforme nos diz o verso 8, eu sou um homem sujeito a autoridade, ele está sujeito ao império, a ordens, mas ele tem soldados, que também estão sujeitos a ele, e ele mesmo diz, para um eu mando ir, ele vai, para outro eu digo, faça isso, ele faz, para o meu servo, eu também faço isso, ou seja, eu entendo desse negócio, de autoridade Jesus, e o Senhor é a autoridade superior, aqui nessa história, e não preciso entrar na minha casa, porque eu não sou digno, de te receber na minha casa, aliás, eu não sou digno, de ir ter contigo Jesus, volto a reiterar, esse pseudo evangelho, que temos hoje, que as pessoas dizem, com tanta arrogância, com tanta prepotência, eu ouso entrar aqui, porque eu sou filho do rei, porque eu estou por cima, e não por baixo, e ele é obrigado, a me abençoar, ah meu querido, você precisa ler a Bíblia, porque lá em Romanos, está escrito assim, terei misericórdia, de quem eu quiser, ter misericórdia, nós não somos dignos irmãos, ele sim, ele é digno, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, o texto prossegue, ele ao expressar isto, ao dizer, que ele entende, como funciona, essa questão, da hierarquia, da autoridade, não é que ele surpreendeu Jesus, não caia na besteira, de achar que Jesus não sabia, o final dessa história, claro que Jesus sabia, Jesus não é tomado de surpresa, mas Lucas registra, de tal forma, que é lindo, verso 9 diz, ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e Jesus agora vai aproveitar, essa situação, para ensinar, as pessoas que estão ao seu redor, e voltando-se para o povo, acompanhava, dizendo, afirmo-vos, que nem mesmo em Israel, achei fé, como esta, pode imaginar, os judeus ouvindo isso, que a fé, do centurião, era muito mais genuína, do que a fé, dos judeus, aliás, Jesus teve encontro, com algumas pessoas, ao longo do seu ministério, com uma mulher samaritana, e um texto também, que eu amo, muito paralelamente a este, é aquela mulher, Ciro, lembram? Ela está com a filha, também enferma, ela entra no lugar, onde Jesus está tomando, uma refeição, e ela começa a implorar, por Jesus, para que Jesus então, curasse, a sua filhinha, mas Jesus, no primeiro momento, dá uma resposta, como que mal educada, dizendo, eu não posso, deixar de servir as mesas, para jogar comida, aos cachorrinhos, eu não posso cuidar, dos cachorrinhos, ela falou, tudo bem Senhor, eu sou uma cachorrinha, eu aceito, essa posição, que o Senhor está me colocando, mas os cachorrinhos, também, comem das migalhas, que caem da mesa, do seu Senhor, e Jesus disse, para aquela mulher, que fé é esta, claro que essa fé, é produzida por Jesus, mesmo em nosso coração, e falou assim, pode ir em paz, a tua filha, está curada, irmãos, quem é digno, você se julga, digno de alguma coisa, você já, esbravejou, em algum momento, da sua vida, dizendo assim, eu resijo, os meus direitos, eu sou digno, de reivindicar isto, meu querido, você pode ser digno, de reivindicar, nas coisas desta vida, efêmera e passageira, mas quantas coisas, do reino de Deus, nós não somos dignos, se não fosse a graça, e a misericórdia, daquele que é digno, sobre a nossa vida, nós não seríamos dignos, de nada, e nós não somos, e nunca seremos, é graça, super abundante graça, portanto, essa passagem, está nos ensinando, nessa noite, que um homem, aflito, porque o seu servo, a quem ele tanto estimava, estava enfermo, quase a morte, ele pede, que Jesus vá curá-lo, mas depois ele percebe, eu não sou digno, os amigos, até intercedem por ele, os amigos, até elogiam a ele, dizem, Jesus vá lá Jesus, ele é digno, que o senhor atenda, ao pedido dele, ele é um homem bom, ele é amigo do povo, ele fez a sinagoga, para nós, ele é digno senhor, mas um centurião, e eu creio, que essa convicção, que ele teve, não é fruto dele mesmo, mas se não, da ação de Deus, na vida dele, disse, eu não sou digno, eu não sou digno, Jesus, dá uma palavra, basta uma palavra tua, e o meu servo, ficará curado, que lição preciosa, irmãos, Deus está nos dando, nessa noite, de que nós, precisamos nos humilhar, lembram de um outro personagem, do novo testamento, hoje pela manhã, o reverendo Sérgio Lima, falando sobre o batismo, de Jesus, ele mencionou, João Batista, e João Batista, em dado momento, quando instigaram ele, você é o Cristo, ele falou, eu não sou, digno, grave isso, eu não sou, digno, de desatar, as correias, das suas sandálias, importa, que o Senhor, cresça, e que eu, diminua, em outra ocasião, alguns, foram ter, com João Batista, dizendo, o Senhor, não vai fazer nada, os teus discípulos, estão te abandonando, estão seguindo, esse Jesus, de Nazaré, e ele falou, eu sou amigo, do noivo, e me alegro, em ser amigo, do noivo, é assim, que deveria ser, ele é, na verdade, aquele, que deveria chegar, eu fui só, aquele, que o Senhor, me chamou, para preparar o caminho, mas ele, é o Senhor, ele é digno, eu não, importa, que ele cresça, e que eu, diminua, portanto, nessa noite, eu e você, devemos, nos humilhar, mais uma vez, diante de Deus, porque não, há um digno, sequer, de dizer assim, eu mereço o céu, eu mereço a salvação, eu mereço um lugar, na eternidade, o que nós merecíamos, irmãos, e merecemos, se não fosse a graça do Senhor, é a condenação eterna, mas o Senhor, graciosamente, nos escolheu, nos chamou, ainda que indignos, fomos escolhidos, como diz o autor sacro, do hino 146, mas agora, uma vez, você nos braços do Pai, ninguém pode te arrancar mais, em Cristo Jesus, você é digno, aí muda um pouco, você pode se valer, dessa prerrogativa, dizendo assim, eu por mim mesmo, não tenho mérito, não tenho meritocracia, nenhuma, mas em Cristo Jesus, pela obra vicária, de Cristo na cruz, porque ele morreu, em meu lugar, porque ele me reconciliou, com o Pai, nele, eu tenho acesso, ao Pai, eu sou digno, na pessoa, de Jesus, sem Jesus, totalmente indigno, e para finalizar, um episódio, que está registrado, em Apocalipse, João está recebendo, a visão, da revelação, do Senhor Jesus, na ilha de Pátimos, e em um dado momento, e isso está registrado, lá no capítulo 5, diz que começou, um questionamento, no céu, quem é digno, de desatar os selos, e abrir o livro, e ninguém, era digno, e diz a palavra de Deus, que João, começou a chorar, João, começou a chorar, porque não havia, ninguém digno, de desatar os selos, e abrir o livro, mas aí o anjo, disse, não chores, porque o leão, da tribo de Judá, ele vai abrir os selos, ele vai abrir o livro, porque ele é digno, somente ele, portanto, amada igreja, quem é digno, somente Jesus, é digno, o nosso bendito Salvador, o nosso Senhor, você tem algum mérito, se você os tem, leve cativo, aos pés de Cristo Jesus, porque o que você tem, o que você é, o que você faz, se não for para a glória de Deus, não exalta o nome do Senhor Jesus, nesta vida, meritocracia, talvez na empresa funcione, entre os esportistas, também, mas no reino de Deus, não, devemos aprender, com João Batista, que se humilhou, que Jesus disse, depois, que não existiu homem, igual João Batista na terra, mas ele disse, eu não sou digno, de desatar-lhe as correias, que a palavra de Deus, continue falando, no meu e no seu coração, e que você, lembre-se disso, eu não sou digno, mas ele é, e vivendo nele, e por ele, e para ele, eu me torno digno, de estar na presença do Pai, pelos méritos dele, porque pelas suas pisaduras, nós fomos farados.